Gente, eu não aguento mais aquelas pregações Ô meu Deus, a pessoa vai pregar Aí começa, começa a pregar Primeiro, pra começar é uma saudação que parece que não tem fim Parece que não acaba mais Aquela saudação longa Eu vou agradecer agora todo Tá bom Entrou na mensagem Fala três palavras e aí começa Se você não der glória eu vou embora Se você não abrir a sua boca eu não sei o que Se você não sei o que Aí é porque vai pro teu irmão Pega na mão dele, chuta o calcanhar dele Chuta o joelho dele, sacode ele Espreme ele, bagunça ele Faz raiva nele Ai gente, será que nós estamos Com tanta cara de idiota assim Pra pessoa chegar E ficar fazendo isso com a gente Dentro de uma igreja, em qualquer lugar Pregar e ficar fazendo da gente marionete Mexe pra cá, levanta tua mão, levanta essa aqui Balança com essa, pega isso aqui Ai eu vou embora, se tu não sei o que Me quer ir embora, vá, tu não tá amarrado Não, tu veio pra pregar, não foi pra mexer comigo Não, não foi pra mim Tu não veio pra me fazer dar glória, não Você veio pra pregar a palavra Você tem a semente, lança a semente Você não conhece os tipos de terra O tipo de solo que vai receber a palavra Gente, eu não aguento mais isso Eu tô por aqui, ó, por aqui Dessas coisas, de ver Essas molecagem Molecagem, de 40 minutos De mensagem, a pessoa pregou 15 minutos, o resto Foi caçando conversa, jogando indireta Jogando carapuça Sabe irmão, mexendo com um, mexendo com o outro E acusando E querendo audiçoar Porque se tu não degora Tu vai não sei pra onde Tu vai pro inferno O diabo vai te pegar É porque tu é crente congelado É porque tu é isso É porque tu é aquilo Ah meu amor, pelo amor Vai crescer Quando tu for pregar Prega a palavra, meu irmão Prega a palavra Você não depende da reação do povo Pregue a palavra e dê Se for pra cair na graça do povo Amém Se não, meu irmão Faz a tua parte Prega a palavra Vai pra casa Tranquilo Para com isso Gente do céu Será que é só eu que Eu não acredito Que é só eu que me incomodo com isso Eu não aguento não Eu não aguento E o pior É que a pessoa Às vezes percebe É o semblante O povo já tá cansado Levanta, senta Senta, levanta Levanta, senta Senta, levanta Levanta, senta Aí quando Vai pra uma vigília Um cantor vem Fica de pé Vamos cantar Senta Aí o outro vem Um fica de pé Senta Gente do céu Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Parem com isso Que nós não somos idiotas A gente veio pra ouvir A palavra de Deus E outra coisa Às vezes você não percebe A pessoa às vezes tá calada Tá ouvindo Tá tentando entender O que você tá pregando Está recapitulando O Espírito Santo Tá ministrando aquilo No coração da pessoa E você não entende Já como é É porque você não tá dando glória Por que você não reage Por que você não sei o que Pé, 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 pé Pé, pé, pé Mão quer saber de uma coisa Se não quer pregar Caça uma trouxa de roupa Pra tu lavar Pelo amor de Deus